Eu tô fazendo o teste só, mano. Pode, pode, pode. Não vou apostar se quer não. Pode deixar o celular cair não, mano. É, se cair, você perde. É, é. Chegou essa porra, não? Mamata não é festa. É, 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 foda-se, viado. Ah, papau! Vou dar o rolê, pô, vou dar o rolê, pô. Bora, bora, bora. Aí, dá o rolê, pô. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Pedadiva, porra! Essa vai pro canal, viado! Vai ficar comigo só por um momento! Next! the girls The boys That is a gold Meia família, eu só tenho 2 parada pra falar! Só 2, só 2! Quem quiser seguir o DJ CarriqueTV nas redes sociais, Disgando a DJ Carrique22 e à segunda coordena das fases cor nos correntes! O que é BGMAGRE SOME CIVA E TALK É LULIR? Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Eu quero entrar pra tropa Eu quero entrar pra tropa Como é que eu faço nessa porra? Viva essa boca primeiro Viva essa tropa É nóis mesmo É foi muito prazer Pra você entrar pra tropa Viva meu pau aqui rapidinho Dica pra vocês Viva meu pau Fira meuru Você não me dá na putra não me conheço Vou ser motivos que a colisão não é bem Viva meu touro Vamos p'ra gaiola Que fica tudo bom Pra vir a ser Tá certo Senta, 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 senta! Caralho! Vai, vai, vai! Outro, outro, outro! Mais um, mais um! Ai, ai! Que sucia a culpa! Eu tô mexendo! Deixa eu mexer! Uh! Falique! Apanharam de mulher bonita! Apanharam de mulher bonita! Desmanhei, porra! Eu ganhei! Caralho! Desmanhei! Foda-se, papá! Foi dois beijos triplos! Com quem? Com quem? Com quem? Não faço ideia! Eu nunca vi isso! Eu não gosto de pegando o boyzinho dali! Desmanhava! Caralho! Se não tiver, tem bloqueio lá, né? Olha pra você! Eu não! Tô dando em guarda aí! Tô dando em guarda! O cara tá me esperando! Eu te amo, Mônica! Eu te amo, Mônica! Eu te amo, Mônica! Eu te amo! Cerveja! Foda-se! 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 Se liga! Já tô aqui, já, já tô aqui Tchau 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 Fui expulso do palco Fala, fala Let's go Is fast and very good Fui expulso Vou embora agora Filma aí Espera aí Eu tô zoando ele não, cara Eu quero ver o Felipe, não Eu quero ver o Felipe Você não vai ficar a merda agora A gente fica mesmo Caralho, tá dando pietinho Tá dando pietinho Tá cara, ele vai ficar bom Mas o cara é meu parqueiro O cara tá dando pietinho É lá Ele tá ruim É caralho Esse é meu parqueiro O cara tá dando pietinho Tá dando pietinho Caralho Eu tô vendo ele, mas eu não vou te pegar Ele vai dar pietinho Cadê a juiz Felipe? Eu vou dar um beijo na minha cadeira agora Tira a foto, demônio! Caralho, gastou, ei! Não, mas é lindo! Não, não, não! Não, 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 não! Ih! Ei! 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 O que é isso? Música Vamos aí Vamos mandar para ele amanhã Ei Wellington, levanta Wellington Ei Wellington Levanta MC, bora curtir a reserva, filha da puta Não, ta bom, o Wellington rachou a cara Eu não peguei uma gorda hoje Quê? Eu não peguei uma gorda O Iki ta bêbado Tô mesmo, e ai? Tá gerando bêbado Meu irmão do Pitutu também ta bêbado Eu não tô foda? Eu tenho o cu que eu tô bêbado Ela que tá bêbada Teu cu, irmão do Pitutu Não tá não, tá bêbado Teu cu Essa porra é minha, eu tô casado Mamô, eu lhe amo, mamô Põe o caralho, a menina dos céus camina lá no fundo de mim Ai Caralho Caralho Caralho, esse é o estado que o ser humano fica depois de ter sido gado em um nível altíssimo Crianças, não repetem-se em casa, hein Essa espécie de boia aí ta entrando em extinção Irmão do Pitutu é meu parceiro, ta ligado? É sim, caralho 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 Não foi não, não foi não Não, não Não Ela me bate, ela me da cabeçada Ta que parte, mano Ta xerecado também Teu cu Bota a porra aí Qual foi? Eu tô entre tirar sua roupa e tirar sua vida Procuro um motivo pra sair da cama e melhorar minha autoestima Vai, bebe no carro Ah, tem nada, porra Caralho, eu pensei que tu tava me virando tudo, viada Ainda é buchete Só tem energético Coloca energético Fala, caralho Falou o quê, meu parceiro? O Icky pegou meu copo esse filho da puta O Icky? É O quê? Ah, porra Agora que eu catei o copo aqui eu tô felizão Ah, vai tomar seu cu Tem um cu, caralho Ai Viens na sua mãe A foda-se Eu não tô falando a sua mãe comigo, não tô pra falar não, tá ligado? Toma, parola Você acha que é quem? Ai! Já vai o caralho! Vai falar que eu sou a mãe comigo não! Foda-se! Vai lá com a minha mãe! Ai! Vai! Vai lá com a minha mãe! É ou não? Você acha que nós falamos com quem, caralho? Minha mãe! Foda-se! Fala você! Vai lá com a minha mãe! Caralho! Ai, porra! Eu vou te comer na porrada lá fora! A gente vai resolver esse caralho lá fora então, heróide! Vem então! Vem então! Vem então! Caralho, caralho, caralho! É eu vou te dar um direto! Sai! É só um... É! 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 É pra tirar foto, tipo ele da porra né? É pra gravar isso! Filho! 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 Filho de ser! Filho de ser! Filho de ser! Meteoro! Caralho! Vai lá, Tiago! Tá chovendo pra caralho aqui. Bora. Tô ficando puto com vocês, não tá tendo festa nessa porra de rural. Cadê a festa? Caralho nenhum, não tá tendo festa nessa porra de rua. A gente foi na rural à toa. Tô ficando puto, tô ficando puto. Cadê a festa? Tamo na rural. Ike, Ike, cadê a festa? Ike, cadê a festa? Minhaja. Calma que a festa tá chegando, calma. Beleza, beleza. Fala, Fale. Eu tô cheio da sede, velho. Bebendo a aguinha aonde? Na rural. Fale. Tamo no poder, tamo no poder. Brabo. Fala, Fale. Tô puto com essa porra dessa festa de merda de rural. Ah, festa na rural é bom pra caralho. Porra nenhuma, é uma merda. Não, não, você que fica igual a alguém sentado lá. É uma merda, é uma merda. Festa na rural é uma merda. Você é uma merda. É uma merda da festa, festa é uma merda. Mambo, eu te amo. Corta, eu vou cortar. Não, 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 bota essa porra. Vou tirar o sandi de cena. Bota essa parte da Mambo, vai ficar maneiro. Vai ficar maneiro? Ela vai dar cu, ela vai curtir quando vira. Ih, no YouTube. Ela vai dar coração, vai dar like, vai dar vídeo. Caralho, coração. Lec, like gera porra. Vou lá dando essa porra. Caralho, tu expulsou um vídeo, mano. Lec, like gera inscritos, inscritos. Parece que tem 12 anos de idade. 12 não, tem 14. 14 é as minas que tu pega. Ainda quer pegar a mulher velha. Quer pegar a mulher ainda, quer transar ainda. Caralho. Caralho. Minha mulher tá me esperando em casa. Caralho. Que que eu te mostro? Porra, então você é uma vacilão, porque você tava querendo agarrar a menina e agora você fala que tem mulher. Caralho. Que sustenta a piroca que você tem na espada. Encosta em mim, não, nego. A primeira chupada do moleque, o moleque... O meteoro? É. Foi a primeira dele? Bateu, caiu. Foi a primeira dele? Foi. Não foi tardizinho? Quê? Tardizinho. Tardizinho, ele chegou, brigou e acabou a festa. Tardizinho não é chupada não, mano. Open boy, open boy é o quê? Mas é social, porra. Social, seu cu no meu pau, porra. Que alargou, meu amor. Social, seu cu no meu pau, mano. Tá amanecendo já, mano. Graças a Deus. Fiquei de sono nessa porra. Ai, meu... Chore do quê? Você dá um cinto de presente. Quê? Te dá um cinto. Cinto eu vou te fazer no quê? Caralho! Desumilde, não quer cinto não, cara. Cheguei em casa, eu vou jogar um Fortnite. Vou jogar um Publite suado aqui, porra. Que bicho. E olha, olha o rural, olha o rural. Pô, desse rural lugar é merda. Vou ficar aqui, tomar café da mãe e depois vamos embora. Será que vai ter pão de queijo? Porque eu tenho pico pra chegar na mulher e desenrolar. Cara, Juninho, vou te mandar tomar no cu, gente. Tu vai fazer isso e só vai falar, tá ligado? Mas eu tô falando na real. A gente vai só falar na real. Não adianta ficar boladinho porque eu tô mandando na real, não, mano. Só sabe pegar mulher com desenrola de amiguinho. Negão, ele só chega e mulher é certa. Negão, caralho, mano. Eu sou pardo. Pardo. Pardo é papel, meu. Pardo é papel. Pardo é papel. Vamos pegar o Itaguaí agora. Tu vai sozinho. E depois vamos pegar o Mangaratiba. Tu vai sozinho. Tu vai sozinho. Vou pra praia. Bora, bora pra praia. Tu vai. Ai, ai, Sandi. Ah, os caras tão loucos. São podes. Tão loucos. Vai embora pra casa, pede. A gente vai, né? Do centro até a Ebené. Eu pego no máximo o Nilópolis ali agora. Quinto, Sandi, do grupo. Remove, remove o líder. Remove, remove. Foda-se. Ai, o Nilópolis perdeu a moral, mano. Foda-se. Eu vou roubar esse Forra GK aqui em dia. Fica que ele é o Fat Donald. Porra, é? Porra. Ô, ô, caralho, botei. Que tal o Sandi do grupo, velho? Não aguento mais esse Nilópolis. Todo mês, Jack. Esse Nilópolis que tá apaixonado. Não aguento mais, cara. Caralho. Eu só vou aceitar você apaixonado quando você ficar calaisinha. Fico? Porra, então me aceitou três anos atrás. Quer dizer... Não, foi ano passado. Ano passado. Foi ano passado. É treino! Forra, gente! Que é, gente! Para, porra! Para, fica. Que é, gente! Obrigado.